Aqui os cavalos comem. Lá no cantão, lá no cantão, lá estão os cavalos. Aqui eles comem, dois pratos deles comem, só que em vez de comer eles estragam mais do que comem. Daí então o que que eu vou fazer? Eu vou juntar isso tudo aqui e vou levar lá no meu canteiro. Vou usar para plantar batata doce depois. Agora eu vou amontoar para levar lá para o meu canteiro. Pronto, tá ali ó. Ali tem um monte que eu amontoei e aqui ó, ali está o outro monte que eu amontoei. Agora eu vou juntar eles para levar lá no meu canteiro. Aqui tem um e lá tem outro. Lá está o meu neto, aproveitando. Ainda mais é o bagulho, enquanto a vovó trabalha e ele brinca. Pronto, já recolhi tudo. Ali tinha um, o outro estava ali. Agora eu vou levar lá. Lá naquele muro lá, lá está o meu canteiro. Agora eu vou levar até lá, vou colocar no meu canteiro. Vai colocar ali no canteiro. Vou colocar aqui no canteiro tudo. Tem um monte, agora mais um outro monte. Aqui já está tudo arrumadinho para plantar o feijão. Está adubado, molhado tudo. Para a próxima lua, agora aqui ó, nós vamos espalhar. está espalhando, aí nós vamos botar esterco e depois botar esse barro. Esse barro aqui do canto, está aqui no canto. A gente vai colocar aqui em cima daí, depois do esterco. Agora o aleto está espalhando, adubo orgânico que a gente tem aqui em cima. Peguei um pouco lá. Aí o adubo. Aí lá eu tenho mais um pouco de folhas, que eu vou trazer também. Mais um pouco de folhas lá. Seca. Vou jogar aqui em cima para depois colocar a terra. Aí depois plantar batata doce. Olha aí ó. Ele colocou. Aí ó. Aqui eu tenho um monte de folhas mortas. ó. A gente debulhou feijão e jogou aqui. Tanto é que pode ver ó. Vem uns feijãozinho junto. Aí agora eu vou pegar um pouco dessas folhas e vou colocar lá junto no monte. Por cima daquele adubo né. Vou colocar essas folhas aqui. Já estão bem secas né. Já está bem em estado de composição ó. Tá bem. Vou jogar lá em cima agora. Pronto pessoal. Aí tá. A cama feita. Vamos dizer assim né. Eu botei o trato do cavalo. Coloquei adubo. E agora coloquei esse essas folhas secas que já estão bem podre né. Aí agora é pegar colocar o barro por cima e depois eu vou espalhar por cima do barro mais um adubo. Um adubo líquido. Daí eu vou espalhar. Valeu. Vamos lá. Pronto ó. Agora tá colocando a terra em cima ó. Em cima. Daquelas folhas. Daquilo tudo que foi colocado né. Se vocês observaram no primeiro vídeo. Que eu coloquei. Que eu fiz. Lá eu tenho três canteiros. E eu disse que eu ia mostrar como é que eles foram feitos. Então aqui. Esse aqui. A gente fez. Pra mostrar como foi feito aqueles outros lá. ali pessoal ó. Agora nós acabemos nosso trabalho ali ó. Ó. Tá o canteiro pronto. E assim ó. Eu peço desculpa pelo barulho de carro. Porque aqui ó. Tá vendo o caminhão? Passou ó. Que a samba passou. Eles tão construindo mais aqui na frente. Então não tem como gravar sem barulho. Então desde já eu peço desculpa. Espero que tenham gostado. O que importa é o conteúdo que a gente mostrou pra vocês né. E esse eu tenho certeza que vocês gostaram. Valeu. Até mais.